Você sente falta da antiga Luísa? Como assim? Ai... Aquela pela qual você se apaixonou. Mas você é a Luísa porque eu me apaixonei. Sim, eu sei, mas... Tô falando da Luísa do passado. Me fala o que você tá querendo aqui, Valentina. Vem até minha casa. Eu quero você, Luísa. Eu quero você. Eu sou apaixonada por você desde a primeira vez que a gente se esbarrou na faculdade. Agora você vai me soltar ou vai me dar um beijo? Eu não sei porque, mas... Eu quero você. 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 Eu quero você.